Bateu! Bateu, 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 bateu! Bateu! Bateu, bateu, bateu! Bateu, bateu, bateu! Bruno Barros, Renato Garcia, Jorge Garcia, o Cabeça também, ali do Beto Carreiro. Tem uma galera muito top, né, mano? E a gente vai tentar, de alguma forma, né, mano? Chegar lá na grade, entrar por dentro do mato. Aquele típico vídeo de canal descarado, né, mano? A gente vai na calada tentar entrar lá na grade e ver se a gente consegue filmar aqui pra vocês. E, claro, eu também assisti, né, mano? Porque eu tô louco pra ver os caras correr, né, mano? Mano, eu quase fizinho uma cobra, vocês não têm noção, mano. Eu juro pra vocês, mano. Nossa senhora, a galera chama. Olha, né, senhora? Não, mano, não encontro, não. Porra, mano. Porra, senhora. Porra. Meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. Tá escorregando, Léo? Ah, mano, foda que eu tô com a câmera. Quer segurar a câmera, Léo? Olha a câmera. Vem. Nossa senhora. Nossa. Mano, eu encontrei uma cobra muito grande. Eu quase fiz em cima dela, saiu correndo na minha frente, mano. Você é louco, mano? Não tava com a câmera ligada. Vai, câmera. Vem, Léo, vem, Léo. Nossa senhora. Conseguimos chegar, rapazes. Chegamos. Pô, já tá uma cabeçada aí do caralho, já. A cabeçada aqui tá aí, mano, Jorge. Aqui vai sobrar, tem um espacinho aqui, Léo. Ó, mano, nós chegamos, velho. Aí, ó. Arramando uma quebradinha aqui, velho. Ó. Como vocês podem ver, tem bastante gente aqui, mano. Mas eu quero pegar aqui bem na largada. Vou pegar altos ângulos pra vocês. E eu quero ver se a gente consegue filmar o Renato Garcia fazendo o Drift, né? Vamos lá, rapazada. A gente vai conseguir. E aí O que é isso? 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 Amém.